Bem-vindos! Meu prato de hoje é um prato típico da culinária libanesa, mundialmente famoso, que é o hummus. E para o nosso hummus, a gente vai precisar de dois copos de grão de bico. Eu vou deixá-los de molho de noite até o dia seguinte, então vou deixar de molho 12 horas. Depois de 12 horas, eu vou lavar e colocar esse grão de bico na panela de pressão por mais ou menos 15 minutos com uma colher de sal. Lembrando, se vocês não querem colocar na panela de pressão, vocês têm que cozinhar por mais tempo, mais ou menos meia hora. Depois de cozinhar ele 15 minutos, ele fica assim, bem macio. Então, vou preparar o meu hummus. Eu separei só um pouco para decorar, só um pouco de grão de bico cozido, suco de limão bem grande, bem grande mesmo. Aqui tem o tahine, duas colheres bem cheias de tahine, um dente de alho e uma colher bem cheia de sal. O tahine, eu já fiz a receita, o tahine caseiro, é uma pasta de gergelim. Eu já fiz, vou deixar na descrição. Vocês podem encontrar também no qualquer supermercado que vende produtos de fora. Aí, vou bater agora no liquidificador com uma colher bem cheia de azeite. Eu vou precisar também de colocar um pouco de água, porque assim ele não bate bem. Vou precisar mais ou menos meia xícara de água. Se precisar, daqui a pouco vou colocar mais ainda. Vou começar a bater e misturar para ver, abrir e misturar para ver se precisa de mais tempo no liquidificador. Vou bater por mais um pouco. Mais ou menos, eu coloco mais água e bato de novo. Mais ou menos, esse processo de bater no liquidificador vai levar 3, 4 minutos. Não despeje muita água, senão vai ficar muito aguado. Eu despejo aos poucos. Aí, nossa pasta de hummus já está pronta. Eu vou colocar na frente de vocês como é que eu faço para decorar. Eu coloco bastante azeite, eu coloco folhas de salsinha, pode ser hortelã, pimentão. Eu faço uma flor com casca de tomate. Vou mostrar também outro tipo de decoração. Aí, lembrando que se vocês gostaram desse vídeo, não esquecem de deixar um like. Se inscreva-se aqui no meu canal. Sempre tem várias receitas novas, típicas árabes, sírias, da Síria, do Líbano, de vários países. Até mesmo aqui do Brasil, porque eu amo comida brasileira. E eu faço muito em casa. Vocês também podem decorar com o grão de bico, com o simac, que é um tempero típico libanês. Então, deixe o seu like e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.